Boa tarde a todos, já desculpem a mentei. Esta avantagem, hoje, eu escolhi a paraia. Eu gosto muito de falar daquilo que sei e não gosto muito de interferir naquilo da produção, preparada, formada, etc. Uma coisa que eu nunca fiz, na minha vida passou sempre por isso e eu nunca tive, mesmo nas certezas que eu tinha, tentar impor a produção da produção. Eu, fabricante, já fui muito ex-atleta, remo, faço essas coisas, se calhar percebo alguma coisa de carmagem, mas não me interfiro no trabalho que ele faz, um deles de todos. Ele é treinador, tem um fluvial, quase um pouquinho, o que está a melhor. Uma das coisas que me agrada muito para o vós treinador é que o vós treinador tem uma preocupação diária pela técnica. Isto é o mais importante. Vocês perceberem um dia que é mais importante a técnica de arrumar bem, tecnicamente ser perfeito, e nós temos a prova disso, nós fazemos testes, testes dos melhores 200 atletas do mundo, há 20 anos fazemos isto, temos um arquivo perfeitamente brutal, e uma coisa que é visível é que os melhores atletas do mundo, aqueles que ganham, os melhores atletas que ganham, lembram perfeitamente, não têm movimentos estranhos no barco, até há os melhores canoístas do mundo, como o David Cava, o brasileiro, o alemão, não pode nem entrar na nossa cano, mas nós temos também trabalho com ele, porque nem todos os atletas que vão para o nosso treino, não tem nada a ver com ele. Há uma série de atletas que ganham, ou com outras embarcações, que utiliza o nosso centro de formação e que utiliza também o nosso meio tecnológico para a afiliação. Eu não tenho boa apagaia, poucas em nenhuma apagaia, não tenho nada a ver com isto, mas é importante, e a primeira peça que vocês pegam e que eu uso é o vosso elemento ligação à fixação, não fluir para andar para a frente. Antes de qualquer atleta pensar como é que deve utilizar o seu corpo para andar mais rápido, tem que saber porque é que e como é que as apagaias foram feitas. Eu ouvi-me falar de uma apagaia que é a wing, esta apagaia tem uma marca, mas a wing é o primórdio da ideia deste tipo de apagaia. Antes deste tipo de apagaia, nós tínhamos umas apagaias planas, esta apagaia parece a meados dos anos 80, e antes disso, as apagaias eram umas coisas muito simples. portanto, era uma chapa com palpa, com o segmento que os esquimais usavam, os esquimais pegavam uma madeira, faziam uma pega e depois tinha dois paixos ou outro, uma que também tinha madeira muito espessa, para se puderem locomover os calhares. Portanto, a apagaia antes de vocês, uma parte de vocês já nasceram na época da wing, as apagaias eram coisas simples. O que é importante aqui é o mundo, a ideia e quem a fez. Esta apagaia tem esta forma estranha, antes desta apagaia, as apagaias eram coisas muito simples. portanto, tínhamos uma secção plena, para que vocês cortarem aqui a apagaia, esta é a secção, esta tem uma secção assim, e esta é a secção das pagaias antigas eram altas. depois a minha colherinha tinha um relevo a craspe para dar robustez, porque não tem nenhuma ação nenhuma, mas depois tinha aqui um pequeno vínculo para dar estabilidade. A forma da parra era mais ou menos assim, o meio, elas como eram utilizadas por um certo ângulo, muito menos ângulo do que esta, portanto, as apagaias eram muito vertical, tinham a mesma área de um lado e do outro, isto porquê? Porque quando nós fixamos a apagaia na água, a água é um fluido, ou há também um fluido, tem uma certa resistência. Sempre que fazes algo, e fizeres alguma potência sobre a fixação, também tens ao contrário o resultado da resistência. Portanto, vamos a ver uma coisa, vocês têm uma pagaia, é uma pagaia, é uma paga, se vocês calcularam a água insuficiente, tem a ver com o orçamento do barco, a força que tu impões sobre o barco, o peso do barco mais o peso do atleta, se tu calcular uma área que represente exatamente a mesma força que tu fazes para avançar para a frente, o processo fixado, as páginas não se mexem em detágua, as páginas só têm este movimento, em detágua, não saem do mesmo sítio, e portanto isso acontece. Então, o calculado é uma área que te dê para meteres na água, para apoiar-te nela e ela não vá para trás, tu evolui para a frente, que é isso que nos interessa, não é? Nós temos que ter um movimento no sentido da meta. Então, se tiveres uma superfície que te dê isso, o que é que te acontece? Nada de especial, a única coisa é que tens um bom apoio de fixação e avanças para a frente. Mas, na primeira altura, os treinadores começaram a perceber que, ao contrário do que começavam a fazer até aí, que era uma tensão muito vertical e tensão de força de braços. Portanto, antes de 1980, a armada era muito à base de braços, porque a armada era, mais assim, muito vertical, muito paralelo ao barro e era isto. Portanto, nós armávamos assim, não, quer dizer, quase não o comei assim, não? Mas havia sim uma pequena rotação, mas é, empurra, empurra e puxa, empurra e puxa. E depois percebemos que nós temos mais uma zona muito maior utilizando a rotação do próprio tronco. A partir daí, nós temos que deixar utilizar as mãos, os braços, os meus pecados, ok? Então, o que é que vamos fazer? Vamos fazer a pega à frente, não é? E a rotação do tal do corpo. Tu, se fizeres a rotação do tal do tronco, aumentes a mão na água, não é? Se fizeres a rotação do tal do tronco, começares o braço. E se fizeres a rotação do tal do tronco, vai remeter a mão na água. Então, o que é que podes fazer? Podes fazer este movimento para fora, ok? Se fizeres o movimento para fora, não podes manter a mão na água. Também me entendas com isso. Quanto mais tempo tu mantiveres a par vertical, mais se posicionas o barro para a frente. Porque se tu remares junto ao barro, e fostes até para trás, com os braços, não acontece. Também na altura estás a puxar o barro, nisso é aquilo. Você, quando os metais em casa tem, metam um elástico, puxem com o braço, ou puxem com o tronco. Façam isto, ou puxem com o tronco. Vou ver que temos uma imensidade de massa muscular que nos impulsiona para a frente. Passamos no movimento rotativo ao movimento linear. É fácil, pois é, usar a pagaia para não fazer isso. Do que fazer, pisar o braço, o antebraço, no sentido de impulsiona para a frente. Até 1900 e até nessa altura, armadas eram armadas muito verticais, muito à força do braço, sem preocupação, depois aparecem atletas que começam a utilizar um pouco da reputação, até chegar ao ponto de não utilizar os braços. Os braços, neste momento, não estão a fazer a reputação. Ok? Portanto, esta vez levar o braço para a frente e empurrar, isso não existe, para se eu for e ver mais partes dos atletas. E aí, os atletas não levam nada para a frente, portanto, o braço sai e vai, só para a frente, e depois só chega um bocadinho para a frente para pegar mais à frente. E tem este movimento e acabou, depois vai para o lado. Isto é uma nova forma de se utilizar a pagaia, de utilizar toda a massa muscular, de uma forma muito mais eficiente. Eu sou dessa geração. Ou melhor, quando eu comecei a fazer caminhões em Portugal, as equipas do Porto tinham uma armada muito de braços, e eu tive sempre a preocupação, todos os dias treinava, todos os dias treinava, tentar perceber qual era a melhor forma de nós usarmos a nossa condição física para andar mais. Isto é muito importante, pensei sempre nisso. E então descobri que usando a rotação dava muito mais. Pois é que eu fui campeão, não fui campeão nacional, porque era excepcional. Não, consegui utilizar melhor a minha condição. Mais tarde, não é? Vejo a confirmar isto. Toda a gente ganhou muita rotação. Tanto é que quando alguém inventa esta pagaia, eu comprei-a logo, porque alguém ensinou uma pagaia para eu poder utilizar. Ok? Passando à frente, a partir do momento em que tu tens uma parte plana, que tens a mesma resistência para a forma, para a força que tu empregas nela. E que está fixa. Enquanto ao invés a pagaia estalizada, porque eu volto para a frica, a pagaia só tem este movimento na água, portanto, está fixa na água, só tem isto aqui. Imagina que é o ponto do rio, que é este, a pagaia fala assim. Isto a vontade de vocês, ou muita gente pensa, eu também pensava quando era, quando estava a ensinar muito mais, porque é que o pagaia inventava sobre a água. Não é pagaia não, é que sobra água. Nem pode andar, porque toda a força que tu imprimes ou utilizas para andar no sentido X, que era o sentido da meta, estás a patinar. Estás a perder. Estás a tirar a tua valência. Estás a perder a ação sobre a pagaia. Isto não importa, estás a perder a energia. Portanto, se tu tens a pagaia desenhada para ti, consegues montar na água e fixá-la da tua valinha, dá para frente. A partir do momento em que começas a fumar para o lado, isto acontece. O que é? Vês aqui o bate? Vem se eu pagaia aqui. Vocês têm que pensar aqui. Vem se eu pagaia aqui e o bate vai entrar. Se tu remas para o lado, o único movimento que vai acontecer na pagaia é este. Vai ser daqui. Vai fazer aqui. Ok? Estão percebendo? Estão percebendo? O único movimento que acontece quando vocês remam é, mete aqui e faz isto. Tá? Apagando-se mais. Mas como tu tens que virar para trás, para lá, o que acontece é isto. Ok? Estão percebendo? Portanto, é o único movimento que acontece agora é este. Quando tu modificas o posicionamento, o que acontece? Várias coisas. Mesmo que tenhas aqui, aquele pequeno friozinho, para estabilizar o movimento, para ela não haver fuga para um lado e para o outro, vai acontecer. E, inevitavelmente, uma coisa. É que, base a tu posisto neste movimento, esta fixação, aqui que é da água, vai e voa neste sentido. O que é que vai acontecer? Vai criar turbulência. O que é que depois vai para onde vai acontecer? É ela ficar mais, não ficar perpendicular perto da sua ação. Cria turbulência. Sai do sítio. Perceberam? Portanto, é muito difícil. Eu comei, com rotação ao lado, com os terminados. Eu conseguia fazer isto. Não só eu. Outras delas fizeram isto. O que eu fazia era uma mobilização da pagalha, que não era linear, mas era mais assim. Ok? Mais circular. Porque, enquanto ela, como ela não tinha essa funcionalidade para não perder a fixação da pagalha, o que eu fazia é manter ela. E, quando ela estava a entrar na água, tanto ao momento em que ela estava a entrar na água, ela estava a entrar no meio de um tabaco e depois a afasta completamente. Ok? Mas isso era ineficaz. De qualquer forma, essa pagalha já não entrava assim. A pagalha já começava a entrar assim. Quando tu estabeleces um determinado força para andar no sentido da meta, que é o X, tens este valor, tens o valor para ser este, não é? Terá o quinta quilos, que seja. Mas como um movimento é lateral, tens sempre alguma aplicação dessa tua força que equivale até lá, dois ou três quilos. Que seja. Portanto, a resultante é sempre mais pequena do que esta. E um pouquinho para o lado. Então, o que é que nós temos? Temos a tua energia que podes aplicar para chegar-te mais rápido. para chegar-te mais rápido. Está a ser reduzida. Isto também está para obrigar o barco a fazer isto. Está virado para o barco. O barco fazendo isto está a perder, está a correr muito mais sentidos do que se fosse direitinho. Depois isto pode poder falar mais à frente. Portanto, isto é de uma dificuldade. A partir do momento em que os treinadores começam a perceber que nós já não podemos usar os braços. Não faz sentido nenhum usar os braços. Não faz sentido nenhum. Porque mais junto ao barco, não é? Para o eixo. Não faz sentido nenhum. Nós temos que afastar, por uma destino das frações. Porque tu, se fizeres isto, tens um tempo de pagar a metágua. Quer dizer, eu não faço isto. Eu tenho que começar a perceber isto. Ela faz isto. Mas a maior diferenciência da pagaia é quando ela está perfeitamente perpendicular. É um momento muito curto. Ela faz isto. Estão a ver? Ela faz isto. O ponto é simples. Faz sempre isto. Há um momento que é que está aqui. Em que é importante tu fixares-te bem. No momento inicial não é muito grave porque também não metes toda a força. Não és capaz de meter toda a força. É só a meio armada. Então, se nós alargarmos este momento, nós não vamos ter nem na entrada o levantar da coroa, nem na saída o baixar da coroa. Todos estes movimentos não faz tempo. Portanto, quem nós temos aí desde muito mais tempo em que ela está vertical, muito menos tempo em que ela está assim e tem de fazer assim. E as armadas para trás têm muitas vantagens. Primeiro que já não tens muito para onde aplicar a tua força. O momento mais importante para se aplicar a força é o momento inicial. Então, vou tentar aqui mais ou menos explicar isto. Eu vou depois alargar um pouco a parte técnica ou a parte do desenvolvimento deste baile. Mas isto para chegar aqui. É preciso fazer agora uma paranha que resulte perfeitamente neste novo ciclo de armada. E há um senhor que é técnico de federação, treinador, que desenvolve uma coisa mais brilhante. O que é que apareceu até agora? Há outras músicas aí. Mas esta parraia aí é a parraia mais fantástica. E não é para vocês não sabem porquê. 90% dos atrasos, 90% dos treinadores não sabem porquê. Mas aqui o contrário é que vocês perceberem exatamente para que serve esta parraia e utilizá-la da melhor forma. E a partir daí construírem a vossa forma de tomar. Porque ninguém pode dizer que se pode utilizar mais braço ou menos braço. Ou tens mais frequência ou tens menos frequência. Isto está provado que não existe. Mas vocês não podem deturpar a ideia da parraia. Porque senão ela não está funcionando. Mas vocês vão perceber, espero que eu tenha conseguido explicar-vos isso, o convite. Então, se uma parra plana tem desvios, porque basta que a plagaia mude uma posição estática, tem fugas, tem turbulência, perdes fixação. Se tu tens de utilizá-la a mexer, vai ser muito difícil. Mesmo que o voto não seja perfeito, tu aguentares a parraia. Porque ela vai descer fugas. Há sempre um movimento. Se tens uma coisa assim, e que está a andar neste sentido, e que tem uma potência neste sentido, e a sua resistência aqui, a partir do momento em que mexes nelas, ela está a ter fugas. Esta resistência está a mudar. E basta haver uma pequena alteração para criar muita turbulência aqui atrás, e então a parraia fica ineficaz. Vocês agora pensarem uma limina, dificilmente conseguem utilizá-la da mesma forma que utilizam este aparelho. Eu não vou usar o aparelho, sabe perfeitamente como lá, que não tem fixação, mas utilizou-se. Agora, isto está estabelecido, uma nova forma de armar, para o lado, esqueço, salva perfeitamente as pernas, para a rotação da bacia, rotação total do trono, e estes braços vão a ver. Então, está estabelecido mais ou menos esta nova forma de utilizar o vosso corpo, o atleta, para posicionar a caneta. Então, esteve uma ideia fantástica. Este senhor fez esta parraia, esta parraia já assumindo por essa razão. É que, ele pensou numa coisa que poderia utilizar, que ajudaria a fixar melhor a parraia, sem ser só com a própria viscosidade, ou resistência, de água. Então, esta é uma pessoa na asa de um avião, pois é que ela se chama wing. E como é que é a parraia? Vocês olhem para a parraia, as wings são assim, bem? Uma coisa assim. Exatamente como a asa de um avião, não é? E não é muito importante esta parte, mas se tu movimentares esta asa neste sentido, o que é que vai acontecer? Tanto no fluido do ar, tem uma densidade que vai ser completamente diferente da água, o que é que vai acontecer? Se tu movimentares esta asa no que acontece com o avião, tu avanças com a asa do avião, com o fólego, num fluido, pode ser a asa do avião, do ar com o fólego na água, o que acontece é que tu metes a asa a 200 km por hora, e o fluxo do ar vai a 200 km por hora, não é? Se parares agora a asa, e se trocares o movimento, o fluxo do ar vai a 200 km por hora. Este fluxo do ar, estas linhas aqui de cima, o que é que tem que fazer? Tem que fazer isto, não é? Tem que percorrer uma área muito maior. Qualquer fluido que se acelere a velocidade, baixa a pressão. Portanto, se tu, aqui tens 200 km por hora, e este percurso, 1, 2, 3, 4, este percurso que é muito maior, é 1, 2, 3, 4, 5, o que é que nós temos? Um acréscimo de velocidade, se fosse 4, 4, 5, daria 200, 225 km por hora, 225 km por hora. Neste momento, o ar que passa por aqui, ou a água que passa por aqui, acelerou-lo demasiado. Ao acelerar, ao acelerar, perde pressão. Então, o que acontece? Se perdes pressão aqui, o avião sobe. Ok? Então, o que é que ele pensou, Ivan? Foi, utilizava a pagaia, vou fazer uma pagaia, que é esta pagaia que nós temos aqui, e a única coisa que a pagaia faz na água, é, comenta a água e entra para lá. Faz exatamente isto. De forma simples, é mais ou menos assim, não é? A pagaia é mais ou menos isto. Fica esta pagaia que faz este movimento. O que é que acontece? Se tu fizeste este movimento dentro do fluido, esta pagaia, se andar com um fluido, ou se o fluido andar nela, isto agora é o fluido que está a andar nela, o que é que vai fazer? Esta pagaia vai fazer isto, vai subir. Ok? E porquê? Porque se baixas a pressão aqui, ela sobe. Tu tens duas pressões, estabilizas. Se tiver menos pressão de um lado, vai fazer isto. Os agregos funcionam assim. Se pegar a rígula, mas ao contrário, fazes conforme a um. Tá? Portanto, o que é que nós temos aqui? Acrescentar a uma área em que tu fixas a pagaia, é que a mesma força que tu fizeres sobre ela, tens a sua própria resistência, a sua mesma resistência. Tens mais uma coisa que ele faz o movimento, que é, estabelece uma ajuda auxiliar. A tua doméstica pagaia, e quando metes a pagaia, se mantens a wing, a direita é só a resistência da água. Se fizeres um comprimento lateral, tens a ajuda, você é arrumado. Inclusive, teoricamente, dizer que isso foi possível filmar, fotografar, situações em que o remunerador tem, normalmente, saída, a pagaia mais à frente. Eu não ouvi isso, mas, teoricamente, isso é possível. Se tu fixadas à pagaia, se tiveres, se ela não fugir do sítio, utilizares perfeitamente a pagaia, mas, portanto, mesmo que fizesse um outro momento, um bocadinho mais de força, ela não tem percas, não tem, não tem, não tem turbulência. Eliminado, e tal, tem uma pagaia exatamente igual. Não igual na forma, mas igual em área. Portanto, ela era sempre estável, e, com o filho nesta, não. Tu tens que a meter na água, e ela, por si só, tem muito menos área. A água, deste lado, como tu tens, é que estou, ou fixares, ela torce sempre um bocadinho. Não precisam fazer isso. Já o sentem. Já, deixa o sentimento, já o ar, ela vai entrando, e ela vai torcendo. E quanto mais força fizerem, na água, mais ela, torce um bocadinho. O que é que nós ganhamos com isso? Outro e feito, que não é normalmente o DASA, mas que nos ajuda também a voar. Os aviões voam assim, mas também voam, com uma asa, simétrica. Portanto, esta asa, asa do avião é assimétrica. Não é? Este lado e da frente do outro. Mas vocês podem, nós podemos voar, os aviões voam, com asas perfeitamente simétricas. Assim. Este lado é exatamente igual. São os aviões que fazem, viragem, ou para trás. Diz que eu não tenho terra, não? Caiu. E como é que estes aviões voam? Na, 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 na saída, metem o flap, e, 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 e estas linhas, passam mesmo a velocidade, mas aqui a curta é muito maior, e baixa muito a pressão, portanto, ele sobra. Mas, o, 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 todos os aviões andam com um a dois graus de inclinação, mesmo os aviões vociais já têm a asa, ah, 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 simétrica, usam, ligeiramente, um a certo ângulo. Porquê? Porque temos também a densidade e a pressão do fluido. No caso do, 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 do ar. O que é que acontece? A partir do momento em que temos uma asa simétrica, mas está a cantar assim, porque é o que está a acontecer. O ar que bate aqui, como chove contra a, ah, 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 a fuselagem da asa, e a fuselagem também da barriga do avião, condensa-se, e temos de fora para dentro uma alta pressão. E aqui, pelo facto de ela fazer esta curva, e soltar-se um bocadinho, porque aqui pede um bocadinho, descola um bocadinho da, da, da turva da asa. As moléculas de água ficam um bocadinho mais soltas. E a pressão diminui. Portanto, de, de cima para baixo, ela diminui a pressão, aqui diminui a pressão, e aqui ao contrário, de fora, para dentro, aumenta a pressão. Portanto, ajuda a subir. Portanto, esta barriga, além da forma que tenho, também tem esta possibilidade de, sempre fazes muita força, se você andar para a cama devagar, ela anda bem. E aumenta o esforço, e ela não perde. Isto é verdade, quando tem que perder, se aumentava o esforço, se tivesse mal colocado, ela entra bem perto. Portanto, ela sempre fazia muito esforço, ela, é um bocadinho, vira um bocadinho, que não se apercebe nisso. De qualquer forma, se apagaria sempre, há algum movimento dentro da água. E o que acontece dentro da água, é que, fazendo mais força, ela vira mais. Ok? Aparentemente, tem que fazer um desvio. Se tu, não fizeres um desvio, não é obrigado a fazer, ela faz por si só. Portanto, está correto. Portanto, temos aqui, é, um lado de uma indivisão, que é, utilizar uma coisa que não seja a fixação da água, para segurar a mulher na pagaia, fazer o desvio, ajuda a fazer o desvio, e, e, portanto, todo o movimento, sem turbulência. Ou seja, se andar com a pagaia, ah, senta pagaiana no centro tal, não se entende, quase, desequilíbrio nenhum na pagaia. mas este também está na pagaia plana, se quiserem-vos ver, não tem hipótese nenhum. Portanto, passando à frente, eu, iria só, tentar, mostrar aqui, uma coisa, que é, se, se vocês, começam-se a utilizar, tronco, rotação de tronco, poucos braços, o que é que têm que terem atenção? É a forma como entram, a forma como fixam, como é que fazem o desvio, como é que tiram. Eu sou o colorista da maior simplicidade nos atos. nós temos, nós temos, a movimentação, a organização, da nossa massa muscular, no sentido de levar, barco para a frente, e temos elementos de ligação. Tu, a ordemais, tens tudo o que te fazes, aqui, na rotação toda, as pernas, o braço, é para levar, barco para a frente, ok? como se remam, é mais ou menos isto, por exemplo, metem a frente, remam, rodou, não é? Podem cortar os braços, mais e mais eficaz, depende da forma como queira utilizar, portanto, rotação, e depois, a única coisa que têm é, o elemento de ligação é, passar este parágrafo para o outro lado, estes são os elementos de ligação, o movimento de ligação, os elementos de ligação, o movimento de ligação, o que é? Mete-se na água, depois deste diálogo, e vamos simplificar estes movimentos sempre, e todos, como todos, os movimentos, que não me interessa de pôr o barco, para andar a frente, não vamos utilizá-los, simplificar tudo. Essas coisas, andarem a fazer muitas coisinhas na água, passar o velho, e dizer que não servem para andar, nós temos que simplificar o máximo possível, já percebemos, que o que importa aqui, acaba ficando o máximo possível, perpendicular ao eixo, o eixo, perpendicular ao eixo d'água, não é? Máximo possível, isso não é possível, porque a equipe vai ter que entrar, e sair, temos que, forçar sempre para a saída, para não termos movimentos curtos, ou de pouco tempo, e que provocam isto ao barco, utilizar o menos possível aos braços, se tu fizeres isto, vocês vêem, eu lembro assim, não é? Eu não falei, vejam só o movimento que eu tenho, totalmente nenhum, é muito pouco, e já faz há algum esforço, tem que ganhar uma raiva, atenção, mas é movimento estático, eu não tenho quase nada, já se tirou, saiu, tirou, saiu, quanto mais movimentos tu fizeres, aos braços, mais estás a desgastar os teus braços, estás a passar a armada, e tu entras e tu bate mais depressa com, com falta de força nos braços, propriamente, naquilo tu tens ilícitos, os oblicos, os abdominais, os dorsais, a barco, a ser que nós temos, e as pernas, porquê? a perna que manda, é feita com as pernas, agora vou tentar exemplificar. Isto é tentar exemplificar, aquilo acontece na água, que é, eu vou meter, isto não prova nada, só para tentar exemplificar, o que realmente acontece na água, que é, eu vou, vou meter, vou levar, primeiro vou falar muito simples, eu vou meter a parraia neste sítio, vou tentar tomar mais ou menos como remo, no rio, que é, braço à frente, roiou, rotação da anca, para um colega o máximo possível, que é mais importante, e, tracionar um bocadinho com o braço, com o suor rodar, ok? Já posso fazer isso, portanto, romou, claro que apagar ele, não é a anca 4, primeiro tentado, mas ela não sai daqui, e tem este desvio, eu tenho um desvio mais de 70 ou 80 graus, e não parece, é muita coisa, não é, então, este comprimento da parra, que dá aquele efeito da parra, é bom, mas serve também, não é? é mais ou menos isto, vai ver, não é? vai ver um tempos aqui, para tomar parte lá, com esta retentada, e, nós, formamos, estão a ver? para fora, que ela sai bem, entra aqui, nós temos de tornar completamente a ânimo, porque isto é uma grande ajuda que nós temos, ajuda de todo o nosso pronto, mas podemos ter também uma ajuda das pernas, por isso é que quando nós vamos à frente, tiramos, vocês não precisam fazer muita coisa nos braços, tiramos e vamos para a frente, o único movimento que podem fazer, para além disso, é que chegarem à frente e por todo o nosso peso em cima da armada, ok? Puxa, fica o braço para ir para a frente e o tronco todo, e então, façam só este pequeno movimento, que é o movimento de arca, o movimento de arca é o coleta até ao final da armada, mas o movimento de braço é o movimento curto, nós temos mais ou menos 15 centímetros a 20 centímetros da reputação da ânimo, se vocês, a 20 centímetros a 25 do eixo da reputação da ânimo, portanto é alguma coisa, são alguns quilos, temos este pequeno momento e puxamos do braço, depois acabou, isso faz mais de um trabalho, então fazemos isto e quando está aqui, sai para fora, ok? E mete à frente, formou, formou, agora não consigo fazer este lado, mas é este, está a ver? E este último, rotação de tronco, a par, nós que possamos fazer os braços, isso é muito importante, esqueçam os braços e os braços não servem, para não passar a pagaia e para fazer aquele, se quiser, fazer aquele primeiro movimento à frente, que é resultado, então os exercícios têm que fazer isso, os maratonistas e maratonistas podem não fazer, e também vos ajudam a fazer uma coisa, ao invés de entrarem, está de cima, para a pagaia, para a pagaia, não interessa, tem que fazer isto, chegar à frente e preparar a pagaia para entrar, ou seja, saírem, assim, tomar álbum e daqui entrarem, isto não faz muito sentido, então tem que preparar, tomou, preparou e preparou para o rei e vai e saiu fora, ok? Essas coisas, utilizar muito cotovelo, utilizar muito braço, fechar muito braço, não faz muito sentido, a meu ver, porque a partir do momento, só por esta razão, a partir do momento que tu, se não tiveres, se tu fizeres isto, eu já vi atletas no rio, que não remam junto ao ar, remam afastado de baixo, isto não te vai dar-vos viva, tu não podes passar de 40 cm para 45 cm, portanto, quanto mais, junto ao baixo, com várias exiborações, quanto mais, quanto mais, junto ao eixo, provoca o momento, este movimento, mas com essa pagaia, vocês não podem fechar a pagaia de trás, não podem, mas tem que fazer, isto tem que ir para fora, acabou, podem fazer um possível côncavo ou uma neta direitinho para estirar fora, não podem fazer isto, sempre utilizarem o braço na parte final, estão a puxar a pagaia de trás, estão a contrariar, está a perder a sustentação, no meu tempo, era normal de se usar os 90 graus, e porquê? Porque os pais eram muito planos, muito a direitos, e que alguém, naquela altura, achou que a pagaia, se apanhasse vento de frente, que é muito raro, não é, com uma compreensão, o vento de frente, claro, que ela travava um movimento de armada. Na altura, não havia no dia nenhum, porque os braços já vinham com o ano de 90, nem sequer 20, tinha muita essa questão de alterar o ângulo, mas, e também poderia ter algum sentido, porque se formava muito vertical, e a Chapona estava toda a ligar, estava a ligar, quer dizer, vocês de caia a cana, o máximo de 28 horas, o capo a 4, o capo a 20, 21, 22, a velocidade máxima, mas também isso é muito importante, porque tu, numa competição, se tivesse vento de trás, se tivesse a Chapola, ela já dava a partir para a frente, não é? Se tivesse de lado, também tem esse equilíbrio, portanto, essa questão, pá, fazia-lhe a luta de ativo nessa altura, porque nós tínhamos pares muito grandes, e tínhamos pares com um monte de grandes. Eu armava com, eu não sou muito alto, armava com 2,23 a 2,27, estou aberto, tem que ver a Chapola no caso, e armava-se, eu não armava-se muito vertical, mas quem armava-se muito vertical, fazia algum sentido, quem armava-se muito braço, armava-se mais assim, quem armava-se assim, ele armava-se, era assim, quer dizer, uma pagaia mais baixa, e a baixo, mais uma espagáia, e o que aconteceu? Tu que tens de uma pagaia com uma fixação tão grande, não precisas de uma linha armada, e quando tens uma fixação muito grande, sem perca, tu não precisas de muito tamanho, Pimenta deve formar com 2,15, certo? Eu de 2,15, eu não tenho a fazer nenhuma, 2,15 é o mínimo que eu uso, claro, acho que ele é 2,15. 2,15 eu consigo formar com o menos 2,15, e antes nós com esta baixa, 4, máximo, mais, porque eu não ponho a montagem, o resto tem muito tamanho, portanto, gente muito potente, utiliza, o oxeiro tem quase 3 metros, é forte, e aí consegue armar com 2 metros, certo? Mas isso é do surf ski, portanto, acho que para que estas baixas já conseguiu fazer, ter esse efeito, é que tu se aplicares bem a força, você não te repara nisso, às vezes quando tu precisa andar forte e feio, não caiu, isso pega numa bracha mini, e se quiser que o hotel abanha, já tem essa de fixação, e por essas razões todas, a bagalha é perfeita. Portanto, a partir do momento que esta bagalha, essa preocupação da pá ter noventa graus, que é uma estupidez, eu sou direito, a maior parte dos poderes são direitos, pá, temos o lado direito a agarrar a pá, o lado direito, e depois temos de fazer uma reputação de noventa graus constantemente, pela armada, pá, isto era uma coisa absurda, mas tinha que ser, não havia hipótese, nem sequer é discutível. Mas se a partir do momento que aparece uma pagaia, que não tem nada a ver com aquelas chapolas, que é uma coisa completamente redonda, que não tem, não sabes qual é o melhor, o melhor ângulo, igual com o EFC de penetração, é melhor, então aqui não sabes qual é, quer dizer, este se calhar é o pior, se calhar, mas isto é para dar-te para o vento sem vento, se apalhares vento de trás ou de lado, vai dar o mesmo. Portanto, tu agora já podes modificar o tamanho, tu já não precisas de noventa graus. Eu fui o primeiro a utilizar-me para grandes, porque quando o sueco sonhou, eu comprei logo uma espécie, tipo, o vento de uma pagaia é para mim, comecei a utilizar. E teve logo um ângulo, deixei de utilizar os noventa, e fui até ao sete, porque não havia necessidade de comer. E outra coisa, é que tu, quando armávamos assim, fazia todo o sentido, e neste momento, todos vocês armam assim, já viram lá, a guanda onde aparece, a pagaia já estava, então vocês aqui, para eliminar, vocês iam ver o ângulo de utilização da pagaia, que é mais ou menos este. A utilização desta pagaia é mais ou menos este. E vocês remam a altura dos olhos, não se remam já a altura dos olhos, de baixo sentido nenhum. É isto, não vou bem baixar, não. Mas vocês podem confirmar a altura do olho, a altura dos olhos, se quiserem, isto não vai para cair, não. As pagaias são brutíssimas, agora vejam bem, eu saio com ela e vou para a frente. Olha, o mesmo. Ela vai, o movimento aéreo da pagaia, se há alguma preocupação com o vento, o movimento da aéreo da pagaia é essa. Se tu tivesse uma pagaia dessas, de 80, 40, 25 e não sei o quê, este aqui, pode fazer isto. Neste aqui, não vou fazer isto. Para utilizar um pulso com o movimento, quem usa 40, está a fazer um movimento de 40 graus. Sem necessidade nenhuma. Tens sempre uma mão de guerra na água, onde podes não fazer nada. E na armada, quanto mais simplificadas as ações, melhor é a empresa. Às vezes, se tiverem a armada e fazer aqui um chelico qualquer, não faz sentido nenhum. Portanto, a princípio, há muitos anos, acredito, e já armei, não teria ido a madeira. Melhores anos em Portugal, mas isso teria que deixar a atenção. Há anos e quatro, três, 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 três anos. Já armei alguma pagaia dessas 100 anos. O Oscar, também é ecologista, durante 100 anos. Muita gente acha que para o surfski faz todo sentido. Claro, para o surfski faz todo sentido. Quando estás apoiado, tens sempre a pagaia assim. Isto faz todo sentido. Mas, para o sprint, para a maratona, e para... Para o metro? Baixo de equipe. Não faz sentido nenhum vocês estarem a usar a mão. Essa preocupação que existia há uns anos, que é a questão da evolução do atleta no ar, a transar de alguma coisa. Porque essa impressão do vento é discutível. Vento, vento. Vocês não podem ter contra o vento. Vão a ir para 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 o vento. Então, a ir para o vento vale a pena pôr a zero. Essa é uma falsa questão. Neste momento, a pagaia faz isto. Pode vir vento de frente, vento de lado. Ela não é afetada por um vento. Portanto, não vale a pena. Estarmos a não alterar a posição de uma variação ao ar. É complicado cada vez mais. Eu sei que a maior parte que vocês já há anos nisto acham muito complicado. E a maior parte dos atletas é que, neste momento, no mundo da select loader, ninguém usa zero. Eu nunca consegui perceber que há uns nem quarenta. Há gente que cruza setenta na pista e senta a mover-seguir, cruza-seguir. Portanto, acho que não faz muito sentido termos mais este acréscimo de movimentos que só tem desgaste. E a maior parte, e vocês sabem exatamente que a maior parte, o pessoal que usa só um lado, acaba por ter problemas aqui no poço. E estou aqui. Assim não faço nada. Eu não preciso fazer funcionamento de nada. Posso mudar o ângulo. Aqui agora eu conserro. Mas se usar, vou usar aqui oitenta ou noventa graus, exatamente isto. Quer dizer, o que eu tenho que fazer é isto. Agora vejam, esta sai assim, mas esta sai assim. Se vocês usarem noventa, tem muito mais água. O que importa é não terem este par virado um brolinho. Porque também não pode ter, senão não vai virar um brolinho. Vai? O que é? Ela está desenhada para que o atleta não seja... Na primeira coincidência, ela foi feita para ela estar na água. É o que importa. O fora da água é muito importante. O quê? Eu ainda não vi ninguém a achar que tinha pedido uma prova que estava vendo que o afetou no armado. E você sabe muito bem que a fazer velocidade, quando está a vento lateral, o pessoal ficava, não é? Tu também era mais incriminado, ficava afetado por causa do vento, por ela ser noventa graus. Percebes? Quando ela ia para a frente, não é? Está-se vendo? Ela ia para a frente assim. E vem quando ela fugia. Portanto, o objetivo que inventou isso, vai ter a gente devagar. Neste momento não há paz, não há um dos centímetros. Mas o que mais é importante, e não é só isso, porque cada um fará o que quiser, é perder tempo para mudar para bem. Eu não acho que também haja ganhos que estão a mudar os correntes ao vivo. A única coisa que tem isso é percas. Utilização do curso, rotação, desnecessário, desgaste físico. Percebes? É isso. E não há necessidade nenhuma. Não há nenhuma explicação que te obrigue a utilizar, seja 1, 2, 3 ou 4. Quem fizer muitas armadas para fora, quem começar de fora para dentro, quem fizer este trabalho, mas não se dá dificuldade. Ficar aqui no caso a atrapalhar, por isso que a armada tem que ser simplificada. Se fizeres isto e isto, é só isto. A mão na pagaia não é encostada, encostada é alta. Sim? Deixou andar e tirou por fora. Tirou por fora e entrou. Portanto, ganhou o curso de acerto direito. Eu nunca tive cálculo, celular, não sei nada. Por essa razão. Alguém quer experimentar a minha máquina? Em nome da direção, quero agradecer a vossa presença, agradecer ao Nelo mais uma vez, colaborado conosco. Vamos retomar novamente estas conversas com os atletas. Em breve esperemos que seja no local nosso. As coisas estão-se a trabalhar para isso. Temos o nosso próprio espaço para podermos fazer isto com mais frequência. Ao Nelo mais uma vez, o nosso muito obrigado pela ajuda que vos tens dado. Esta parceria continua com o Nelo.